Já sabes que houve obstáculos, há muitos por aí Mas se queres ser alguém na vida, então tens de cair Deixa-te levar, que eu volto a amparar Não com a mão em cima, mas sim com o polar, amiga Quem não arrisca, não petisca, então vou arriscar Vão sempre a pena, nem que seja só para provar O sabor da vitória é melhor que o da derrota Mas se a rota faz história, então abre-se a porta Quem desiste não existe no mundo, quem é que resiste? Resistência e paciência, melhores amigas que já viste Quem vai ao mar perde o lugar, então não é para desperdiçar Oportunidades são incertas como ondas do mar Se apanhas a onda certa, podes vir a ser um rei No meio da tua realidade, podes ditar a lei Objetivos é o que está a faltar no teu trio de felicidade Corta o caminho da caixa para a realidade Tua filosofia é apenas procrastinação Porque o sentido do mundo é se tu não tens noção Então anota para fazeres amanhã o que não fizeste hoje Ironia do destino cada vez menos longe Então desperta à descoberta da porta aberta Não fiques preso no labirinto da mente deserta Vais ver que vale a pena quando a alma não é pequena Então vai lá a tua vida em paz e mente serena Então vai lá a tua vida em paz Entende a dor Então vai lá a tua vida em paz discussed Obrigado.